Paramos um treino de peito. Caramba, parecia que o seu peito sempre estava no campo. Pode ir com um drop set que o resto pode vir. E salve, salve galera. Estamos aqui novamente no canal. Hoje estamos em uma academia especial no bairro do Limão. Que eu demorei mais ou menos uma hora e quarenta para chegar com o trânsito aí, muito sol. Mas graças a Deus chegamos, é a Lyft. Uma academia muito boa. Também gostaria de agradecer aí por deixarem eu gravar aqui no espaço. E hoje tem um convidado especial. Faremos um treino de peito. Coisa que eu não faço há muito tempo. Peito e bíceps. E eu vou estar com o Cris. Um cara que eu admiro muito também. É um grande amigo meu já de muito tempo. De bodybuilding e fora bodybuilding também. A gente já se conhece aí bem, vou dizer, uns dez anos. E eu creio que vai dar um treino muito bom. A energia sempre é muito boa e é isso daí. E confere que o treino vai ser monstrão. A gente está começando a aquecer aqui. Fazer o peito abrir o máximo o suficiente. Então o supino com halteres é a melhor opção. Como eu disse, aqui o movimento sempre você tem que abrir ele, não tanto empurrar. Nunca estenda o braço, senão você vai estar usando o seu tríceps. E vai estar descansando o seu peito consequentemente. Então basicamente a gente vai começar com isso e também vai adicionar um crucifixo aí. Para dar mais abertura de peito. Isso, da manhã. Isso. Cabeça para cima. Mais um. Mais um. Caraca. Pega bem, Murilo. Realmente o ajuste da retroversão pé. Porque você acaba... É porque está toda estabilização. Imagina que eu estou só sentado no banco e vou fazer... Se eu me desequilibro aqui, até no meu quadril eu movo ele, a chance de lesão vai ser maior. Agora eu estabilizei o glúteo, não vai sair, entendeu? Outra coisa. É sempre olhar para cima. Quando a gente está começando a fazer muita força, a gente quer olhar para baixo. Fazer uma força com o braço, sabe? É verdade. Sempre tem que olhar para cima, para pegar a parte superior. Você já pega na... É. Comparando aqui, o seu pescoço, na verdade, da sua cintura escapular. Esse aqui você já encaixa. É. Quando você já senta, joga para cima e já encaixa. Perfeito. Isso aí. Quando eu consigo falar, respira. Mas é bom. Esse exercício foi bom. Agora a gente vai aumentar a intensidade, tem mais duas séries. Vamos pegar um pouco mais de tempo. Eu vou estar aqui. Eu também acho que estamos ficando aqui. Eu também acho que estamos ficando em tudo. Honra coisa 1 порai. Eu acho que estou inspirando Damn. Isso aí. Olha a próxima. Tра. Até quando eu consigo Plug. O Junior perguntou se isso aqui era uma remada, é remada peitoral, ô Cris, eu vou tentar jogar sozinho, se eu não conseguir aí a próxima você passa pra mim, mas eu vou tentar, porque a gente tava de 40 e foi pra 60, aumentou 20kg aí, em cada braço, né? O bom da Lift é isso, tem altera até 80kg aqui, daqui a pouco vai precisar de 110kg, aí vai ficar bom, vai fazer peito será? Não, o Gorilla consegue, não consigo mais não, não consigo mais não Quando o Gorilla nas antigas, tinha bastante evento beneficente e tal, aí o Gorilla sempre tava lá, chegava lá, cheguei num evento que ele tava lá, a gente tava lá, Tinha acho que 90kg de cada lado Inclinado 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 Academia toda do lado, parou só pra fazer, e o bicho fez mano, a gente fez quase 10 repetições, acho 8 É, peito era muito forte, até que os caras falam pra mim, hoje os caras me veem e falam assim, caramba, parecia que seu peito sempre tava no pump, mas era porque eu treinava peito muito, muito, muito Era mais cheio né? Era mais cheio mesmo, é que na verdade não é, agora ficou proporcional, correto, também Era muita caixa velho, era muito, o Gorilla sempre treinei muito de peito e hoje a gente vai tá passando um pouco dessas técnicas aí pra vocês, mas bora lá que não vou esfriar Isso aí! Vamos lá? Boa noite. Boa noite. Não, 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 o camisão tá aí. É, mudou o peito dele, né, porra? É, só que eu vou super sair de um o peito agora. Agora já virou super saio de um. O que o gorila falou? Se eu aumentar, ele falou que eu vou fazer mais uma. Aí fodeu, porque se ele vai fazer mais uma, eu vou ter que fazer com 80. Aí se eu fizer com 80, aí já viu. Aí vai ter que ganhar dois caras de 100 quilos. Eu vou ter que ganhar dois caras de 100 quilos. Eu vou ter que ganhar dois caras de 100 quilos. Mas eu amo você. Eu não posso esconder a verdade. Mas eu não posso esconder a verdade. Mas eu não posso esconder a verdade. No reto articulado. Aqui a gente vai trabalhar mais técnica. Vou explorar o máximo aí, tanto do meu peitoral como do Cris A intenção desse exercício é trazer projeção pra frente Então é a mesma coisa, sempre olhando pra cima E tentar projetar o peito o máximo que puder Sempre apertando bem, esquece o braço Aqui é a mesma coisa que você tá fazendo supino Esquece o braço, vamos projetar o máximo que puder Agora se você for apertar, aperta o peito Foi muito, apertou o peito Isso, explora mais essa apertada Tenta ir no limite dela, aperta mais e tenta segurar um pouco lá Isso, igual você faz com o tríceps na polia Apertou, segurou um pouco Olha o pescoço Isso, isso Legal Deixa eu abrir mais No ângulo e começa a dar aí Isso Aí Até onde o seu peito permite A meta é chegar na meta, depois dobrar a meta, né? Tipo isso Modo Dilma Tchau 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 E aí É vermelhinho Tchau Aperta o peito, aperta o peito Mais duas Mais uma Aperta o peito Mais duas Aperta o peito Aperta o peito Coloca ele no inferno Isso Cris Está isolando, isso Você consegue, vamos Boa Vamos dar uma alongada Nessas últimas Mais É, você deixou abrir mais Mas é o certo mesmo Porque quando está com muito peso, a gente fica com medo de abrir tanto ângulo Até por isso que foi usado o drop aí Para a gente poder acertar melhor nas Subsequentes Esse exercício Com o pullover Ok? Também para preencher bastante que é parte alta do peito Vamos lá Mesma coisa aqui O segredo é o arco Sempre quando a gente fala de peito, ainda mais parte superior O segredo é o arco que você vai fazer nas costas Tem que apertar bastante o glúteo Eu vejo muita pessoa fazendo pullover Descendo Aqui, olha o meu quadril Vejo muita pessoa fazendo pullover assim Beleza, vai pegar mais as costas Mas se a intenção é o peito mesmo Apertei o glúteo e fiz a ponte Apertei o glúteo Isso Desculpa Vou jogar mais Aí, joga o peito Fazer crescer Mas é isso aí A mesma coisa funciona Se eu estou aqui no cross Me inclinando para frente e olho para baixo A tendência é que eu vou pegar mais ombro Do que se eu fizer o arco Aqui eu vou conseguir pegar uma região do peito Que é difícil de pegar Muita gente fala Então, porque muita gente fala É muito fácil ter o peito reto Realmente, é mais fácil Só que a questão de você ganhar o superior Está totalmente no pescoço e no arco É a cervical, você olhar para cima Isso vai fazer com que sua pélvis também vá para frente E consequentemente você pega o peito Essa é a base do peito É pélvis, é ponte Não era à toa que o Ronnie Coleman fazia muito esse exercício Ele acaba anulando muito essa região do peito Você vê que quando ele desce Ele busca bastante amplitude É um movimento que não é parecido com supino, cruz fixo Ou até com cross Ele vem mais na vertical Então vai crescer o peito em sentido verticalmente E também trazer essa projeção aí Na parte superior Eu vou fazer isso Eu não vou tomar isso Negativo energia, eu aplarei isso Eu só quero ser eu, eu não fico que eu Eu só quero ser free, eu só quero ser free Eu tenho uma nova obsessão É bom e ensinando e ensinando É viver e 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 não quero fazer o mesmo que eu quero Eu quero ser progressivo E eu vou fazer o novo me A novo beast, é o fiend Ele é tudo que ele quer ser Olha no mirror, o que ele quer ver É um dude olhar para trás Eu vou ficar no meio de tudo Eu vou fazer o mesmo que eu vou fazer Eu vou fazer o mesmo que eu estou feliz Eu melhoro a mim com a estratégia que eu estou atacando Eu vou fazer o mesmo que eu estou atacando Eu vou fazer o mesmo que eu estou atacando Peiteolinha resumida aí A gente fez uns 4 a 5 exercícios É muito bom A gente enfatizou mais a região superior do peito Tanto para dar essa largura Como também dar a projeção Agora saímos da parte do peito E agora vamos para a parte do braço Onde o Cris é mestre Então, faremos um bíceps Eu só estarei aqui ouvindo Vamos ver qual é a proposta dele aí Para esses 3 exercícios que vamos fazer de bíceps Eu vou botar ele em uma resposta Ah, claro Pensa aí, claro Eu estou aqui para aprender Olha o tamanho do seu apoio A gente aprende melhor no cross over Mas é, mas é assim Musculação é assim, né mano É que nem uma arte marcial Você sempre tem como aprender mais Se aprimorar Um sempre vai ser melhor que você em algum aspecto Você tem que saber admirar isso E aprender com ele É sempre assim Só assim que você vai evoluir É, o olho é um dos pontos fortes do peitoral Sempre foi Sempre gostei muito de treinar E o meu é braço Braceta Braço, perna, costas, ombro Você também Todo mundo tem Mas é engraçado A gente fala assim Você não foge Por exemplo Vou falar aqui só para o público entender Porque É engraçado que você não fez nada diferente, né Tipo Do seu peito Assim A única coisa foi uma frequência muito alta E uma pitada de loucura Às vezes Quando era mais novo Sim, mas então Você vê que é muito A genética A genética Do seu peitoral É É muito avançado Você não Precisa dar estímulos Estímulos Sim, desde moleque eu acho que por jogar basquete Então movimentar muito as mãos Eu já tinha uma concentração maior no peito Então toda vez que eu ia treinar peito Eu me focava muito em fazer aquilo E por exemplo, tríceps que é um ponto fraco meu Que eu venho batendo Antes eu não prestava atenção Eu só pensava Vou fazer aqui pula e vou fazer testa Mas eu não conseguia conectar a força que eu tava fazendo ao meu tríceps Eu só tava fazendo o movimento Então era uma coisa que eu comecei a aprender Eu digo assim, como uma dica Todo mundo tem um músculo que é forte Todo mundo vai ter um músculo que ele é bom Aprenda com o seu músculo melhor Você olha como você treina ele e começa a passar isso pros seus outros musculaturas Que você vai ver que vai dar resultado Isso daí você pode ter certeza Músculo crescer depende muito da vontade A questão da conexão neuromuscular Se você não pensa no músculo Não tem vontade de conectar ou apertar ele Ou tem medo dessa dor do aperto Então você não vai conseguir evoluir ele com uma eficiência melhor e maior Exatamente A carga é importante Como o William já falou Eu falo de uma forma mais simples também pra vocês entenderem Começa a ter a consciência corporal Com uma carga que você consiga realmente fazer a contração Isso, isso E conforme o tempo for passando A progressão de carga vai vindo E você vai ficando mais forte No seu grupo muscular e no seu rendimento Como o Bruce Lee dizia É muito mais perigoso um homem que treinou 10 mil vezes no mesmo golpe Do que um homem que sabe 10 mil golpes diferentes E treinou uma vez Então é aquilo Primeiro você tem que colocar a consciência em aprender o movimento Você conseguiu pegar o músculo Opa, agora eu estou entendendo Aí você começa a partir pra um peso maior Peso é intensidade Mas não é o único fator, beleza? Como um braço Isso aí E 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 aí Vamos manter E aí E aí E aí E aí Então o treino É isso São 2... 2 estímulos E... Basicamente Esse... Esse... Esse estímulo Eu quelegt'muda Mãter carga Mantém pra 15 movimentos A gente vai tentar bater os 15 movimentos nas 3 essayas popular E aí você é bom Você é bom Um, 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 um Um, 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 dois, 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 dois! Você senti!!! Eu tenho uma, por favor, mais um ainda, acho que é um sinal, você quer pra mim fazer mais uma? pode ser mais uma bíceps já tá full, uma ótima técnica essa daí que o Matt Jensen passou pro Cris, gostei bastante agora a gente vai pra algo mais animal né, vamos deixar um pouco a técnica de lado claro, tem que ter técnica né, mas agora vai ser mais pesado, vamos para a rosca alternada e suas variações eu vou te guardar mais para os próximos agora a gente vai fazer duas martelo aí mais ignorante, modo animalzinho ativado, para dar aquele estímulo brutal no braço então serão duas pedidas, primeira pedida aqui, quanto vai? o Gorila está botando, 4x4 4x4 eu chutaria aí uns 45 para a gente medir a febre, para depois tentar com 60 então direto? não, 45 e a outra depois 60 direto se for fácil a gente tenta com mais, mas acho que 60 já vai ser suficiente aí para o braço o Cris estava falando que normalmente ele gosta de fazer o martelo cruzado e a gente estava conversando sobre isso na minha opinião os dois são ótimos, os dois tipos de martelo, só que eu vejo que o martelo cruzado ele te dá mais largura de braço ainda mais ele acaba pegando um pouco de tríceps, por você fazer esse giro e enquanto o reto aqui vai pegar mais o braquial e a cabeça longa do bíceps então depende de onde você quer pegar, isso é muito importante sempre visualizar vai lá Cris, sua vez como esse último exercício, o Gorila deu a explicação aí da execução, porém como a gente vai fazer esse exercício muito mais agressivo com intensidade mais alta a gente vai conforme o conforto articular, porque também o dumbbell também ali você pega ali, é muito grande então acaba tendo um desequilíbrio, então a gente vai conforme o conforto articular e a execução do movimento correto para o exercício ali que a gente vai fazer com intensidade alta é interessante o que o Cris disse aí, se vocês visualizarem todo o nosso treino foi muita técnica ainda mais a parte de braço que a gente está fazendo aqui, só que às vezes é bom colocar um estímulo maior de peso e eu e o Cris já estamos acostumados a fazer esse exercício com mais peso então a gente vai trazer esse exercício especial para vocês isso aí, legal olha só é sua, é leve, para fazer martelo é sua você fez com 30 girando o braço aí, olha aí, ele está treinando no peito, ele está mandando cruzado, eu acho mais difícil fazer cruzado, tem que fazer reto aí, isso aí, vamos aí, agora não ligou o brinquedo 200 repetição, tá bom aí ele fala, não sei se eu vou conseguir fazer, faz 20 repetição tô com um gorila né, se você falar que você vai conseguir fazer, ele já quer jogar 80 então e aí bateu mesmo um 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 Você vai pegar o bumbum dele e vai ficar repetindo aí, né? Eu acho que ele fez 15, goro Morra, mano! Olha o tamanho desse alfé, velho! Parece um bebê de cada lado, mano Tá bom, vai Bora, mano Vai, vai Vai, vai Mais um nesse Mais um daí, vai lá Boa! Outra! Vai Mais um Nossa! Não dá pra girar o bagulho Ele fez melhor, fez mais e fez melhor Ele fez mais sem ele Acho que não É Esse altero é muito grande A hora que você vai fazer assim, ó Pra girar o punho, não vai Ele é muito comprido, velho Ele não vai pra frente assim, ó Você vai pegar e ele não estabiliza Na hora que você já pega, ele já faz assim, ó Aí você faz a execução assim, ó Tipo, que nem um dinossauro Como é que é esse exercício pra nós, gorila? Ah, o exercício do garçom Tá servindo aqui, ó Aí pega mais o Dracona de Álva Isso, tenta focar bastante no seu bíceps E seu peito também vai apertar É, os dois estão ligados É um exercício que pega muita isometria de peito, anterior de ombro e bíceps Vai trazer bastante densidade pro bíceps, um pico maior também Vai deixar ele mais blocado Então a gente começa na rosca invertida Pra pegar bastante Braquial, braco radial E o bíceps E depois a gente vai pra essa isometria do garçom Pega, né? Tem que ficar lá E essa aí foi a primeira A gente vai colocar 40 Foi! Tá bom Ficou Se você quiser a música, concentra Um Dez Nove Vai caralho Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Foi! Caralho Vai pra cinco Pra cinco Vamos lá Mas... Vou Pra cinco Dois Da Dois 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 Fo Dois 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 Não vai não, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 4, 3, 2, 1 Desesperador mano É, é desesperador mano É, é foda, porque ainda mais que a gente já fez todo o treino Eu gosto de colocar ele por último Já por conta disso, porque se eu colocar ele como primeiro Ele é muito exaustivo A gente não colocou um tempo tão grande aqui Eu já cheguei a fazer esse tipo de técnica Segurando até um minuto, só que com menos peso é claro Mas eu queria passar isso pra vocês Porque eu acho muito interessante E é isso ai Cris, alguma consideração Sobre o treino de peito ou de braço? Bom, primeiramente quero agradecer ao Gorila Pelo convite Pô, gosto demais o Gorila Eu posso considerar ele como irmão Sou um nome de verdade Amigo de verdade E sempre é um prazer estar com ele Na companhia dele, gravando Onde quer que ele esteja E assim, em relação ao treino Muito bom, muito Vários estímulos, várias dicas Pra vocês terem noção A gente meio que manipulou aí O treino de bíceps Era pra eu puxar Mas eu sempre estou aqui pra aprender Nós estamos, nós estamos Sim, não, e o Gorila, pô Ele me deu duas dicas ali primordiais Pra mim Eu precisava, eu direcionei o treino Mas em cima do treino ele Ele veio com as dicas primordiais Que pra mim vai ser muito válida Esse exercício E a E a forma que a gente fez A polia invertida ali, né? A polia invertida O estímulo da polia invertida São dois exercícios que eu vou agregar no meu treino Dessa forma E peitoral nem se fala Peitoral o Gorila domina Ele é dominante nessa musculatura E eu não preciso nem falar nada Porque tudo que ele veio passando aí pra mim Eu tive toda a percepção do exercício E consciência que estava realmente sendo ativado Então, sem palavras Galera, aproveite aí as dicas do Gorila O Gorila O Gorila Ele é um cara super inteligente Super inteligente Super inteligente no que ele faz Então, informações aí de graça pra vocês Não deixe de aproveitar isso Então, estamos juntos aí, Gorila Sempre que precisar, mano Igualmente, mano Eu gostaria de falar também Eu gostaria de agradecer Eu que tenho a honra de ter você aqui no canal Mano, você sabe o quanto que eu te admiro Como pessoa e como atleta Você só vai galgando cada vez mais Posições melhores e o shape cada vez melhor Eu acredito que você é um cara que tem muito potencial Pra estar no Olympia E eu sei que eu vou ver isso Menos horas ou mais horas isso vai acontecer Porque você é um cara persistente Eu conheço a sua história Você é um cara puro Sempre correu atrás do esporte Eu creio que é por isso que a gente tem a nossa amizade Todas as pessoas que eu tenho amizade no meio Normalmente são pessoas que realmente gostam do esporte Então, as pessoas que eu estou mais próximo aí Sempre o Chris, o Japa Enfim, entre outros aí São caras que agregam muito E são caras de bom coração Então é isso galera O nosso treino aí Foi legal Gostaria de agradecer novamente vocês Eu estou olhando todos os comentários que vocês estão falando Estou tentando responder São muitos, muito obrigado Por vocês estarem me ajudando Por favor, se inscreva no canal Se você não é inscrito Compartilha com seus amigos Isso vai ajudar bastante aí o canal crescer E curte aí se você gostou Achou o conteúdo interessante E lembrando que qualquer tipo de recomendação que vocês tiverem Pode falar no canal aí que eu vou estar vendo tudo Beleza? Muito obrigado Tamo junto galera É nóis Tchau 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 Tchau